Olá galera, Natal chegando, né? E é muito importante mostrar para todos vocês o que está acontecendo aqui em Lisboa, tá? Porque eu ainda estou morando aqui em Lisboa, então vou mostrar para vocês neste momento a inauguração da árvore de Natal aqui de Lisboa E quando eu estiver daqui a duas semanas em Porto, eu vou lá no centro de Porto, vou filmar tudo para vocês Eu irei fazer umas lives de lá e irei mostrar muitas coisas de lá, tá? Como está chovendo, está muito frio, eu não fui hoje em Lisboa, no centro Então eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, tá? Da câmera de Lisboa, onde mostra aí a árvore de Natal sendo totalmente acesa para o mundo e para Portugal Acompanhe Many times, many ways, Merry Christmas Acompanhe 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 O que foi dito, muitas vezes, muitas vezes, Merry Christmas to you. O que foi dito, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, Merry Christmas. O que foi dito? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.